Música 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 Eu acho que... Feito... O quê? E meu nome? Oruc ! Oh, vou roter! Vou roder, vou roder, vou roder. Vasco... Oh, sacudote da putaria! Oruc! Toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca Aqui no Mandela, vai começar, vai, vai começar Tem pouco você que eu via, amortaria Tem que ir na sua cara, seu domédio, aí não quer ganhar Aqui no Mandela, tô com várias notas de cem, notas de cinquenta e notas de vinte No baile eu bebo Red Bull, eu bebo uma tati, tomo um uísque Aqui é nóis, aqui Bebo uma lágrima, aqui Acha tem quem é quem Ô sacode da putaria O baile do Mandela O Mandela, tá em festa O Mandela, tá em festa Só um pouquinho de putaria, nada mais Só no tempo Só um pouquinho Aqui no Mandela Nota de cem, nota de cinquenta e nota de vinte No baile eu bebo Red Bull, eu bebo uma tática e tomo whisky De dentro do Mandela De dentro do Mandela